Bem pessoal, bem-vindos! Estamos já na Atlântica Asparque em Sizimbra, estamos com chuva finalmente e trago aqui umas pequenas maravilhas da nossa colheita deste ano. Algumas variedades novas que pela primeira vez temos, também para partilhar convosco. Outras não tanto, mas são sempre bem-vindas. De qualquer forma, olhando aqui para este leque de pitaias totalmente diferentes umas das outras, dá-nos aqui um bocadinho a entender que vivemos um grande mundo daquilo que é a fruta de arregão. A começar aqui pela Mibau, lindíssima, saborosíssima. Depois vamos até a esta, que é a Bola Boliviana. Temos aqui da África esta pequenina. Temos aqui uma pitaia, que é um enigma, mas não deixa de ser interessante olhar para ela. E a já foi provada. Chama-se Opium Red. Depois a nossa Anaconda, ou também quem lhe chama Contro Road. E por último aqui, o Grande X Livres deste ano. Fantástica performance de sabor e qualidade. Nunca tinha visto. Assunta 5 Pai. Bem, de todas estas, se eu tivesse a fazer uma seleção daquilo que seria melhor, é claro que, em modo comercial, isto iria me interessar mais do que tudo. Contudo, e porque sou colecionador, também me apraz ter algumas coisas diferentes, para ir tentando melhorar o meu entendimento e, ao mesmo tempo, poder, quem sabe, cruzar alguma coisa que seja viável para o futuro. Então, se eu cruzasse aqui, o que é que eu iria cruzar? Eu digo-vos, cruzaria estas duas. Se esta aqui é uma bomba de açúcar, esta aqui é mel. Se esta aqui tem tamanho, esta aqui não tem tamanho, mas tem coloração. E já vamos evidenciar isso daqui nada. Seria o casamento perfeito. Estas duas. Mibau com açúcar, com açúcar, com açúcar, com açúcar. Poderia cruzar outras? Rapaz, isto está aqui uma panopla tão cheada de interesse e, ao mesmo tempo, de significado para quem é colecionador e para quem prova piteia, que é muito difícil a gente deixar de pensar outro cruzamento. A bola boliviana poderia fazer o cruzamento perfeito aqui com a nossa Mibau. Epá, não tenho a menor dúvida. Dúvida que esta piteia aqui, da maneira que está, com o amarelo rodeada, faria um impacto também no mercado, pelo seu tamanho e pela sua qualidade. Claro que, se olhássemos então aqui para as mais pequenas, continuaríamos a cruzar, sim, mas continuaríamos a cruzar utilizando esta. E vocês sabem porquê? Porque ela é a auto-oferta, ele sempre se sente muito boa, muito fantástica, para quem depois não precisa sequer colocar lá a poplan no próprio lugar, para ter então uma pizzai. A nossa cameraman já fica com o braço cansado, não quero-me adiantar muito, porque isto é mesmo assim, vou já passar a cortar piteia, vou começar aqui pela presta aqui. É Opium Red, estou a ver, casca laranja, polpa rosa, muito saborosa esta piteia, muito saborosa. Aqui a nossa africana deixou-me de água na boca da última vez, este ao segundo ano, evidenciou, não tem tamanho, não tem tamanho, mas um sabor peculiar. Depois, não quero estar a cortar isto tudo que é mal emprego, vou deixar esta mais um bocadinho aqui a nossa lindíssima bola boliviana. E vamos cortar aqui a nossa assunta 5, que é para percebermos até a coloração dela. E finalmente, só para que possamos ver também o quanto a anaconda poderá ser interessante, e vá lá meus amigos. Ainda estou aqui e já sinto o perfume. E de onde é que vem o perfume? Delas todas há uma que se envia de ser o perfume. E não é preciso ir muito longe, é assunta 5, pá. Meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Estamos já atentos a descarre-se de parte. Gostamos de fazer vídeos, mas acima de tudo partilhar convosco aquilo que vamos tomando conhecimento. Em breve, outubro, está programado um workshop. O grande problema aqui é que nós vamos ter aqui uma janela de 2 ou 3 semanas sem frutos. Eu não quero que ninguém cá venha sem termos aqui uma massiva degustação de diferentes sabores. Eu quero que o pessoal venha cá, venha aprender e ao mesmo tempo venha conhecer as melhores variedades que o Mário Gonçalves tem. Que são, já sabem, 260, embora não na brutalidade em produção. Fiquem bem, o meu nome, já sabem, é o mesmo, sempre. E também gosto de poder degustar um ao vivo. Hoje vou fazê-lo aqui com a nossa querida Opian Red. Muito pequenina, muito insignificante, mas tremenda em sabor. Muito diferente de tudo daquilo que eu já provei. Acho que a minha cara diz tudo. Estão a ver aquelas, aquelas gomas, gomas não. Vamos lá pôr um doce coventual, bem doce, bem rico, bem, até o nosso olhar fica louco. Obrigado. 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 Obrigado.